Alegrei-vos Quando vos disserem Vamos A casa do Senhor Alegrei-vos Quando vos disserem Vamos A casa do Senhor Você sabe o porquê? Porque Ele é bom Porque Ele é bom Porque Ele é bom Porque Ele é bom Eu Cantarei Louvores em teu santuário Eu cantarei Louvores em teu santuário Eu cantarei Louvores em teu santuário Porque Ele é bom 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 A casa do Senhor E alegremos quando vos disserem Vamos à casa do Senhor Você sabe o porquê? Porque Ele é bom Porque Ele é bom Porque Ele é bom Porque Ele é bom E eu cantarei E eu cantarei Louvores em Teu santo maio E eu cantarei Louvores em Teu santo maio Eu cantarei Eu cantarei Louvores em Teu santo maio Porque Ele é bom Porque Ele é bom Porque Ele é bom Porque Ele é bom Eu cantarei Louvores em Teu santuário Eu cantarei Louvores em Teu santuário Eu cantarei Louvores em Teu santuário Porque Ele é bom Porque Ele é bom Porque Ele é bom Porque Ele é bom E a sua misericórdia dura pra sempre